Beleza, beleza, Benedito! Você que faz aula comigo aí, vou tá passando aquela musiquinha que você me pediu, beleza? Esse vídeo aqui vai de brinde também pra toda rapaziada que acompanha o meu trabalho e quer fazer aulas comigo via WhatsApp. Só mandar aí meu WhatsApp pra mim é 947282488. Aulas em grupo, valor R$50,00, aula individual R$100,00. Beleza? Baratinho, baratinho, duas vezes por semana. Faça igual, Benedito. Benedito, a música tá em Si Bemol, beleza? Não sei a letra, tirei a melodia aqui, agora, e vamos que vamos, né? Se eu errar aqui, desculpa aí. Música Terça-feira De primeira Música Mais ou menos isso aí, beleza? Desculpa rapaziada, os compositores da música aí Beleza? Só gravei a melodia Vou estar soltando o áudio aqui E vocês vão pra cima, beleza rapaziada? Vá! 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 Seqüência Subiu Beleza, beleza, Benedito É isso aí a musiquinha Só tentar tirar e me dar um retorno aí Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí Se inscreva no meu canal do YouTube E manda um WhatsApp pra mim Entra na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu